A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que eles disseram. Jesus desceu, então, com eles para Nazaré e era lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Celebramos ontem o sagrado coração de Jesus e a igreja hoje nos convida a celebrar o imaculado coração de Maria. Aquela jovenzinha foi chamada, deu a resposta em seu nome, em nome da humanidade, foi constituída mãe do verbo de Deus feito carne e percorreu uma aventura espiritual maravilhosa. E um dos pontos da vida espiritual de Nossa Senhora é exatamente esse que ouvimos agora no Evangelho. Maria conservava no coração todas estas coisas, guardava e meditava. O imaculado coração de Maria guarda estas realidades, reflete sobre elas, tira as consequências, procura viver de acordo com a graça, com a inspiração que o próprio Deus lhe oferece. Neste sábado, aprendamos a viver do jeito de Nossa Senhora, guardemos todos os acontecimentos, não sejamos pessoas que se distraem com qualquer coisa, que olham para lá e para cá, mas concentremos-nos naquilo que tem importância e que nos ensina a viver como cristãos de verdade. É palavra de vida eterna. Amém.